Música 0, 0, 0, 0 Jari satu gini namamu Sangat singgah Rasu cintanam da'amu E aí E aí Lá da bebê Fala, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Sá Á Ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL